Quem está em busca de emprego pode aproveitar o final de semana para elaborar um currículo novo ou atualizar aquele antigo com informações novas. Isso porque existem diversas oportunidades de trabalho sendo oferecidas. Confira algumas delas. Analista de qualidade, auxiliar de serviços gerais, bobinador de filme técnico, contador, costureira de overlock, cuidadora de idoso, encarregado de oficina, extrusor de filme técnico, fiscal de loja, impressor flexográfico, mecânico de refrigeração para ar-condicionado, mecânico de suspensão, mecânico geral, urives, padeiro, torneiro mecânico, tutor de sala e vendedor interno e externo. Os interessados nessas vagas devem procurar o setor de empregos da Prefeitura de Varginha, que funciona a Rua Presidente Antônio Carlos, nº 356, no centro. Telefone para contato é o 3690-2045.